Não confunda não, o nome dela é Cachorra na Bunda O nome da cachorra que eu dei de presente Pra que cuidar? Pra que? Deu nisso, assim Minha mulher tem uma cachorra que chama na bunda Aonde ela vai, na bunda ela leva Eu já perdi a paciência com essa mulher Enquanto a nada da cachorra não larga do seu pé Ainda diz pra mim que foi seu melhor presente Que ela ganhou no dia do casamento Ganhar uma na bunda foi uma grande emoção Foi o seu melhor presente que ganhou de tira ação Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Pois nada, nada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau, eu vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Pois nada, nada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou oferecer tudo que quiser Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Na bunda eu dou, na bunda eu dou, na bunda eu dou Eu já perdi a paciência com a na bunda Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau, eu vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Pois nada, nada da mulher tá com a na cachorra toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau, eu vou meter o pau, eu vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Pois nada, nada da mulher tá com a na bunda É o tempo todo que a cachorra vai pro shopping, né? Minha mulher tá com a na praia, leva Tá insustentável, hein? Uh! 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 Olha o latido dela, grava, hein? Minha mulher tem uma cachorra que chama na bunda Aonde ela vai na bunda ela leva Eu já perdi a paciência com essa mulher E quando a nada da cachorra vem ao largar do seu pé Ainda diz pra mim, eu trouxe o melhor presente Que ela ganhou no dia do casamento Ganhar uma na bunda foi a grande emoção Seu melhor presente que ganhou a distribuição Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau na bunda, eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Pois nada, nada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Pois a danada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou oferecer pra proteger É só me procurar aqui na bunda Na bunda eu tô Na bunda eu tô É só me procurar aqui na bunda Eu vou pegar na bunda Vou meter o pau Vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Pois a danada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda Vou meter o pau Vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou jantar pra fora Coisa danada na mulher, tá o quê? Bora, Mauri, rasga! Uou! Show! Leve esse show pra sua cidade Alô, retenção, Bahia! Abraço da galera daí! Uou! Sucesso nosso, hein? Juarinho Oliveira, sua Mauri Essa aqui vai oferecida pra seu pai Leca E sua esposa Didinha Aô! Adélio e Sheila também gostam Alô, Adélio e Sheila, abraço! Estou sozinho, coração partido Ainda sigo a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos seus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque eu amo o amor que falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque eu tenho amor que falta no meu coração Juarinho Oliveira, proporcional Juarinho Oliveira e a Mauri das Tecmas Rássica, Mauri! Abraço, minha irmã Nenê, na Bahia Alô, Zezinho, Terezinha Abraço aí Nesta vida tudo tem preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei se esse é isso que eu mereço Não sei que só é você que mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque eu tenho amor que falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque eu tenho amor que falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Sonhava ter o mundo inteiro sem ter minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque eu tenho amor que falta no meu coração Rascando tudo a Mauri nas teclas De Mauri Oliveira, promocional! Bora, Terezinha, bora, Zé Abraço aí o pessoal do Barro, né? E lá guardava desfota Alô, Gilson Abraço a galera do Barro, chusta aí Lavou de água descosta Gilmaria Oliveira A Mauri nas teclas Rasga Composição Gilmaria Oliveira Mais um presente que Deus me deu Amém! Uou! Ao vivo! A Mauri nas teclas Rasgando tudo Aqui ninguém ainda morre Aqui o couro come O salão está lotado E sempre leva a cada homem Aqui ninguém ainda morre E aqui do couro come O salão está lotado E sempre leva a cada homem Pensino um bicho bom Só que eu não aguento Todas as outras O mal não vi ficar no pensamento Pensino um bicho bom Só que eu não aguento Todas as outras O mal vi a do pensamento Aqui ninguém ainda morre Aqui o ouro come, o salão está lá, tá só dez bilhões pra cada homem Aqui ninguém dá mole, aqui o ouro come, o salão está lá, tá só dez bilhões pra cada homem Todas elas tão querendo, mas eu não posso dar Vucu, 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 toda hora sem parar Todas elas tão querendo, mas eu não posso dar Vucu, 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 toda hora sem parar É vucu, 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 toda hora sem parar É vucu, 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 toda hora sem parar É vucu, 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 toda hora sem parar Na cidade tinha mais difícil de aguentar É fucu, 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 toda hora sem parar É fucu, 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 toda hora sem parar É fucu, 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 toda hora sem parar Mas o quietinho tá difícil de aguentar Sucesso nosso Ao vivo, mais um, mais um Rivo Aqui ninguém dá mole Aqui o couro com o meu salão Está lotado, tudo é relevo a cada homem Aqui ninguém dá mole Aqui o couro com o meu salão Está lotado, tudo é relevo a cada homem Vê se é um bicho bom, só que eu não aguento Sou doutor de um mano, vive caro o pensamento Vê se é um bicho bom, só que eu não aguento Sou doutor de um mano, vive caro o pensamento Aqui ninguém dá mole Aqui o couro com o meu salão Está lotado, tudo é relevo a cada homem Aqui ninguém dá mole E aqui o ouro, com tudo, calão, em escalota, de nome leva a cadaambule Todas elas tão querendo, mas eu não posso estar Todas elas tão querendo, mas eu não posso estar Todas elas tão querendo, mas eu não posso estar Vucu, 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 vucu toda hora sem parar Assim gatinha tá difícil de aguentar É buco, 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 toda hora, sem parar É buco, 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 toda hora, sem parar É buco, 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 toda hora Agora Maurinho vai rasgar as teclas, bora! Uh, oh! Ao vivo! Sucesso é nosso! Xê! Uh, oh! Leve esse show pra sua cidade Juari Oliveira, a Maurinho nas teclas São Paulo, 11, 9, 8, 309, 3, 4, 0, 1 Arruma suas malas que eu vou tirar Você que vem daqui Pode ver te arroba Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ai meu pai Parece que tá falando Ai meu pai, né Maurício? Ai meu pai É isso? Ha, ha, ha! Pode arrumar as malas que eu vou tirar Você que vem daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E ela grita assim Ai meu pai Ai Ai meu pai Ai meu pai Ai meu pai É isso, menino? Ah, como sou do caramba, sou CD promocional Juari Oliveira Uou! A Mauri das Teclas O que tá acontecendo com o Jubileu, menino? O nome dele é Juari Oliveira E a Mauri das Teclas Uou! Bora seu Pedro, bora seu Pedro De segurança do Laramara Abraço Ao vivo Uou! O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá desbilhotando Você não dá as caras Você deu paz e eu pedia a play Eu te respeito, mas vai mais de um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar Norinha não vai ser Norinha mais Juari Oliveira Você deu paz e eu pedia a play Você deu paz e eu pedia a play Eu te respeito, mas vai mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar Olha que barra você me fez passar E pros coroa que que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que que eu vou falar O que que eu digo pros seus pais Não vai ter Norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pros seus pais Não vai ter Norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pros seus pais Não vai ter Norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe O que que eu digo pros meus pais Que a Norinha não vai ser Norinha mais Bete Artesanato É o nome dele, hein Ao vivo Juari Oliveira Bete Artesanato Lá no Facebook, galera Compartilha a página lá Abraço, Marquinhos Vão de veludo Juari Oliveira e a Maurina As teclas diretamente de casa É nóis, que heróis Bora Ao vivo Redenção Bahia Abraço, gente, aí Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louco e tem coração Quando me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Onde vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira Ela vai ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga Ela fica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ao vivo Daqui a pouco ela tá encostando Daqui a pouco ela tá encostando E ela me falta Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Ela me fez a balada da mina pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ao vivo a só Abraço essa galera que tá arrochando o nó aí, Bajó Uou Juália Oliveira e Amauri nas teclas Alô, Macaúbas Bahia Alô, retenção da Bahia O pessoal de Salvador aí Tocando nossas músicas na Rádio Alternativa de Salvador Valeu Uou Show Juália Oliveira e Amauri nas teclas Não confunda não O nome dela é Cachorra na bunda O nome da cachorra que eu dei de presente Pra que cuidar? Pra que? Deu nisso Assim Minha mulher tem uma cachorra que chama na bunda Aonde ela vai na bunda ela leva Eu já perdi a paciência com essa mulher Enquanto a nada da cachorra nem não larga do seu pé Ainda diz pra mim que foi o seu melhor presente Que ela ganhou no dia do casamento Ganhar uma na bunda foi uma grande emoção Foi o seu melhor presente que ganhou de estimação Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou pegar na bunda e vou meter o pau Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher tá com a na bunda Minha mulher se é uma cachorra que chama na bunda Aonde ela vai na bunda ela leva Eu já perdi a paciência com essa mulher E quando a nada da cachorra tem um larga do seu pé Ainda diz pra mim que foi seu melhor presente Que ela ganhou no dia do casamento Ganhar uma na bunda foi a grande emoção Foi seu melhor presente que ganhou de estimação Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Vou meter o pau Vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Vou meter o pau Vou meter o pau na bunda Vou meter o pau na bunda Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher tá com a na bunda toda hora Eu vou pegar na bunda e vou meter o pau Eu vou pegar na bunda e vou chutar pra fora Coisa da nada da mulher tá com a na bunda toda hora 1, 2, 3, 4, 5 Juarim Oliveira Tinha maureia Zé do rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Zé do rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Tadinho Ela vai bonitinho Você pula a bola e mexe a rena Faz regradinho Tadinho Ela vai bonitinho Você pula a bola e mexe a rena Faz regradinho Acho que é melhor tu ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito No corpo dessa mulher Acho que é melhor tu ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito No corpo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Fute-chando e falando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Fute-chando e falando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Fute-chando e falando besteira E nessa brincadeira Vai a noite inteira mulherada Fute-chando e falando besteira Luciano, meu irmão que gosta dessa caramba, hein? Fala, Luciano! Abraço, Rosa! Uou! E o outro cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Tadinho, ela vai bonitinho Dá só pula, rola e mexe aí Já faz requebradinho Tadinho, ela vai bonitinho Dá só pula, rola e mexe aí Já faz requebradinho Acho que é melhor tu ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher Acho que é melhor tu ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé É pra ninguém botar defeito No fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira Vai a noite inteira Mulherada Fute-chando e falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada Fute-chando e falando besteira É, pensa Mais ou menos assim mesmo Uou Ao vivo De casa Oferecido pro meu irmão Luciano Bora, Luciano Uou Jorinha livreia Mauri nas teclas Ravigando XU 11.694.3948 Vou buscar no fundo do baú Rasgando tudo Amorim nas teclas Conheci uma menina Que veio do sul Pra dançar o tchan Dança do tchu-tchu Deu em cima Péu embaixo Na dança do tchaco E na garrafinha Deu uma raladinha Agora o juari Mostra pra vocês A dança do dubum Pegou de uma vez Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Agora mexe gostoso A dança da budinha Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Agora Balançando a budinha Agora mexe Mexe, mexe, mãe Agora mexe Balançando a pobocinha Agora mexe Mexe, mexe, mãe Agora mexe Balançando a pobocinha Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai descendo embaixo Tá mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai descendo embaixo Vai mexendo gostoso Agora mexe Mexe, mexe, mãe Agora mexe Balançando a pobocinha Agora mexe Mexe, mexe, mãe, agora mexe Basta sua roupa assim Rasgando tudo ao vivo Conheci uma menina que veio do sul Pra noção, tchan, do sul do tchutchu Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchaca E na garrafinha, deu uma raladinha Agora a joaria, bota pra vocês A dança do bumbum, pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Agora mexe gostoso, balançando a budinha Passa a mão no joelho, dá uma baixadinha Agora mexe gostoso, balançando a budinha Agora mexe, 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 maninha Agora mexe, 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 agora mexe Mexe, mexe, maninha Agora mexe, balançando a popocinha Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai descendo embaixo, vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai descendo embaixo, vai mexendo gostoso Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Bem gostosinho Na sacanagem Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho Se joga, se joga, se joga Rasgando tudo a Maurina Azteca ao vivo Promocional Juari Oliveira e a Maurina Azteca Sucesso nosso Juari Oliveira A Maurina Azteca Rasga, 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 Maurina Apaixonada demais, hein? Juari Oliveira e a Maurina Se inscreva no canal De divulgações no YouTube Só com você Como vai tão lindo nosso amor De repente tudo se acabou Eu não sei o que fazer Sem você Venha me tirar da solidão Tô sofrendo muito sem você Eu te peço por favor Volte amor Volte amor Uau! Sabe que eu te amo, meu amor Bota com meus braços, por favor Eu quero sentir o teu calor Eu quero, prometo não fazer você sofrer Quero te amar até morrer Quero ser feliz só com você Só com você Como foi tão lindo o nosso amor De repente tudo se acabou Eu não sei o que fazer Sem você, venha me tirar da solidão Estou sofrendo muito sem você Eu te peço, por favor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Por favor Volte, amor Volte, amor Volte, amor Por favor Sucesso nosso Jumarinho Oliveira A Mauri nas teclas, hein Alô, bota no corão Um abraço pra galera de Boa Sorte na Bahia Pessoal de Pônio d'Água de Dentro Alô, Seu Miguel Alô, Romado Dilma, aquele abraço, hein Romado Chico, valeu Uou Apaixonada demais Jumarinho Oliveira e a Mauri nas teclas Rasgando tudo ao vivo de casa Pague a marca de divulgações Tão falando que eu vou me dar mal se eu ficar com você Já mandaram dizer Pra eu tomar cuidado Tão falando aí que você não respeita ninguém E só quer se dar bem Mas não tô preocupado Pode vir do seu jeito Com todo o seu defeito Te quero pra mim Pois ninguém é perfeito O mundo explodou Só quero te amar Deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver É só uma gente que sofre Que medo Que não quer me ver Feliz com você Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter A Mauri nas teclas Rasgando tudo Promocional Alô seu Pedro Alô seu Pedro Rasgando tudo Já mandaram dizer Pra eu tomar cuidado Tão falando aí que você não respeita ninguém Estou cansada bem Estou cansada bem Mas não tô preocupado Pode vir do seu jeito Com todo o seu defeito Te quero pra mim Pois ninguém é perfeito O mundo explodou Só quero te amar Deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver É só uma gente que sofre Que mente Que não quer me ver Feliz com você Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter Só dá nós dois Eu e você No nosso amor Ninguém vai se meter Ao vivo De casa Promocional Julgaria Oliveira Maurinas Tecla Leva esse show Pra sua cidade A Kia Master Divulgação ICB Alô A Kia Master Abraço Se inscreva no canal Dos rapazes Lá em gente Uou Tchau Juari Oliveira E a Maurina Tecla Batando de paixão Fico na espera Pra você Você vem A noite é muito longa Mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo Corre devagar Tão a vontade louca De te encontrar E te matar de prazer E eu fico sozinho Por isso reclamo Só quero te dizer Que é você que eu amo Que não existe outra mulher Pra mim Onze e meia Eu só na espera Meia noite Isso já era Uma da manhã Você me apareceu Um e meia Que felicidade Duas horas Mas a saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Iê Aô Paixão Fico na espera Quando é que você vem A noite é muito longa Mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo Corre devagar Tão a vontade louca De te encontrar Te matar de prazer E eu fico sozinho Por isso reclamo Só quero te dizer Que é você que eu amo Que não existe outra mulher Pra mim Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era Uma da manhã Você apareceu Um e meia Que felicidade Duas horas Mas a saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Pra valer Não da galera De paixão Aô Chão Goiânia Eu não acredito não É mais um sucesso nosso É bola, 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 bola Quero ver você dançar É bola, bola, bola Quero ver seu rebolar É bola, bola, bola Vai descendo até o chão Joga os braços pra cima E bate na palma da mão É bola, bola, bola Quero ver você dançar É bola, bola, bola Quero ver seu rebolar É bola, bola, bola Vai descendo até o chão Joga os braços pra cima E bate na palma da mão Se você não rebola, eu vou chamar Que o macho tem que descer o braço E fazer tu rebolar Rebola, bola, bola, quero ver o teu dançar Rebola, bola, bola, quero ver teu rebolado Rebola, bola, bola, vai descendo até o chão Joga o braço pra cima e passa e volta na tua mão Mexe para o lado, mexe para o outro Dá uma tremida na budinha, deixa o mamão de louco Mexe para o lado, mexe para o outro Dá uma tremida na budinha, deixa o mamão de louco Alô, seu Pedro Alô, seu Pedro Alô, ao vivo Promocional Se você não rebola, eu vou chamar Que o macho tem que descer o braço E fazer tu rebolar Rebola, bola, bola, quero ver o teu rebolado Rebola, bola, bola, vai descendo até o chão Joga o braço pra cima e passa e volta na tua mão Mexe para o lado, mexe para o outro Dá uma tremida na budinha, deixa o mamão de louco Mexe para o lado, mexe para o outro Dá uma tremida na budinha, deixa o mamão de louco Diretamente de lá Lagoa de Água dos Costa É nóis, que heróis Alô, neném, que me abraça, meu Zezinho Taís Alô, Zé Alô, Turezinha Sonho de Mia, caralho Eu vou buscar no fundo do baú porque eu gosto, pai Eu acho tudo demais Abraço pra galera do Norte de Minas Gerais Alô, Riquelme Produções A madrinha levou pra Bahia Oh, madrinha, manda Tá se agarrando, se esregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo Em todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um agarrado, beija, beija, vai e vem No meio do pouco, no cantinho da parede No balanço de uma rede, tudo entra muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um ralado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais o que ele agar, tudo fica a recordar Tá se agarrando, se entregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se entregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo Rasgando tudo, é Maurício! Eu quero ver essa galera se esfregando aí com o Raul e na Bahia Bora! Alô, Bado Morão! Abraço pra galera aqui do Norte de Minas Gerais Alô, Chapadão do Sul! Uou! Alô, Goiás! Alô, Bado Morão! Lá com a daba das costas, assim, ó! Tá se agarrando, se entregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se entregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora, quer de novo É namoro novo, é namoro novo Só do começo é almoço a todo lado Um agarrado, beija, beija, vai e vem No meio do povo, no cantinho da parede No balanço de uma rede, tudo entra muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um calado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais o que na cara, tudo fica reclamado Tá se agarrando, se entregando, tá no banco Renamou o novo, renamou o novo E todo canto, toda hora, quer de novo Renamou o novo, renamou o novo Tá se agarrando, se entregando Renamou o novo, renamou o novo E todo canto, toda hora, quer de novo Renamou o novo, renamou o novo Abraço pra galera de Campeleira na Bahia Já dancei bastante aí, meninos Voltinho dos teclados da caúba, já quero abraço Uou, bora Eu ainda lembro o tempo que Vandinho tava tocando E a luz já acabou naquele momento, hein Abraço Uou A maioria rasgando tudo A música chama-se Sol e começa em Sol Peace Uou Apaixonado é demais, hein Tu vai me ouvir a tua paixão de uma cultura Eitor, eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou Juarinho Oliveira Rasgando tudo A maioria das teclas Juarinho Oliveira Promocional Apaixonado é demais Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou Juarinho Oliveira Promocional A Maurina As teclas Rasgando tudo A Loba do Porão A galera apaixonada Daí Apaixonada demais Leve esse show Pra sua cidade Juarinho Sucesso nosso Alô 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 Joarez Jean Leão Saltando ao vivo aí Na rádio de Botuporã Abraça a galera daí Bora Sucesso nosso Rasga Mauri Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de água de cor Baiano gosta de acarajé Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de água de cor Baiano gosta de acarajé Ah, ah, axé Ah, ah, acarajé Ah, ah, água de cor Isso deixa o baiano louco Ah, ah, axé Ah, ah, acaragé Ah, ah, água de cor Isso deixa o baiano louco Na Bahia é só alegria À noite também um dia Quem disse que o baiano gosta de macumba O baiano gosta mesmo é de fazer folia Na Bahia é só alegria À noite também um dia Quem disse que o baiano gosta de macumba O baiano gosta mesmo é de fazer Ah, ah, axé Ah, ah, acaragé Ah, ah, água de cor Isso deixa o baiano louco Ah, ah, axé Ah, ah, acaragé Ah, ah, água de cor Isso deixa o baiano é maluco, Maurício Rasga, rasga Bora, leca, bora, leca Abraça aí a galera Alô, Deli Deli Abraço Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de água de cor Baiano gosta de acaragé Eu vou dizer o que o baiano gosta Baiano gosta de um bom axé Baiano gosta de água de cor Baiano gosta de acaragé Ah, ah, axé Ah, ah, acaragé Ah, ah, água de cor Isso deixa o baiano louco Ah, ah, axé Ah, ah, acaragé Ah, 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 acaragé Isso deixa o baiano louco A Bahia é só alegria À noite também um dia Quem disse que o baiano gosta de matrula O baiano gosta mesmo de fazer folia Na Bahia é só alegria À noite também um dia Quem disse que o baiano gosta de matrula O baiano gosta mesmo de fazer o quê? Ah, ah, axé Ah, ah, a cara de é Ah, ah, a baricô Isso deixa o baiano louco Ah, ah, axé Ah, ah, a cara de é Ah, ah, a baricô Isso deixa o baiano louco, menino Juari Oliveira e a Maurina as teclas Diretamente de casa, hein Ao vivo, ó Uou O Uru Ará do Pará Aquele abraço a galera da E Alô, Belém do Pará Alô, Guanambi Vitória da Conquista Aquele abraço Adeli Sheila Aquele abraço Alô, Leca Alô, Didinha Essa marcaram a vida de vocês, hein Uou Juari Oliveira A Maurina as teclas O Paixão Sei Que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei Que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei Que o meu trabalho me esconde De você e de todos E gosto de ser E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Uou Rasgando tudo a Mauri A Mauri vai matar alguém do coração Tô indo Que paixão, menino Uou Apaixonada demais Uou Sei Que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei Que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei Que o meu trabalho me esconde De você e de todos E gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E quem não vai suportar Rasgando tudo a bolinha Abraçou a galera do bar Do Zé de Osana Alô Zé Alô Terezinha Aquele abraço aí Alô cabeça do corpo Julião Uou E um olhinho de velha A Mauri Nas teclas Promocional Leve esse show pra sua cidade São Paulo 1198309 3 4 0 1 Essa marcou Tempo Você tá achando o que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Você não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta o meu coração Por favor Se não for eu vai ser quem O amor seu Se você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor seu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Ao vivo De casa Uma foto que Você não apagou Na legenda que Falava de amor Desculpa o meu coração Por favor Se não for eu vai ser quem O amor seu Só você não percebeu Que só tem eu João O amor seu E a Mauri É claro Se não for eu vai ser quem O amor seu O amor seu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Ao vivo É paixão demais Leve esse show pra sua cidade Apaixonada demais, hein? Juari Oliveira E a Mauri Nas teclas, vem Matando a galera de paixão Volta pelo amor de Deus Juari Oliveira E a Mauri O anjo Vai São Paulo 11 9 6 5 9 4 39 48 Leve esse show pra sua cidade Adriano Nascimento Abraço Valeu Adriano Você gosta dessa, né? Sim, ó Comigo era só musuca Com ele era só camarota Na tosa tava recusado E o do homem era ilimitado Banda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desanimador Ele importa o que tá tudo O mundo que eu volto aos pés Quem disse que você quer? Quem disse que você quer? Juari Oliveira Andando de vôzinho Comendo de vôzinho Eu tenho o meu valor Pra ter os meus carinhos Eu não preciso comprar o teu amor Oh, oh, oh Ele tá comigo Andando de vôzinho Comendo de vôzinho Eu tenho o meu valor Pra ter os meus carinhos Eu não preciso comprar o teu amor Oh, oh, oh É o cara que cuida dos nossos documentos Adriano Nascimento Derrima Oh, oh Oh, oh Ele não pode tirar tudo O mundo que eu volto aos pés O mundo que eu volto aos pés Quer que tá comigo O mundo que eu volto aos pés O mundo que eu volto aos pés O mundo que eu volto aos pés Eu tenho o meu valor Pra ter os meus carinhos Eu não preciso comprar o teu amor Oh, 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 oh Juari Oliveira E diretamente de lá Lagoa de água dos costas Pra todo o Brasil Abraça a galera de Norte de Minas Gerais Vazelândia Lá em Minas também Abraça a Tinto Divulgações Alô Tinto Pessoal da Ida Bahia Divulgando nosso trabalho Nas redes sociais No Youtube Se inscreva no canal Do Tinto Divulgações Abraça o Tinto Ao vivo Juari Oliveira Amorinas Teclas Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Amorinas Teclas Tá causando Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar em um povo Sem medo de quebrar a cara Não entenda nem que fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vai dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Amorinas Teclas Rasgando tudo Com o vivo Promocional Tinto Divulgações É o nome dele Lá no Youtube 11-65-94-39-48 Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa insegurança Mas essa insegurança Tá causando Entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Sem medo de quebrar a cara Entenda nem que fez sofrer Entenda nem que fez sofrer Entenda nem que fez sofrer Mas por favor não me compara Se tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Ao vivo No caso Promocional João Rio Oliveira e a Maurina Seca Falou lá com a tábua dos costas Rádio Alternativa de Botuporã na Bahia Alô, Jean Leão Jean gosta dessa música pra caramba, hein Então, bora, Jean Ah, abraça aí, hein Sucesso nosso, hein Vivo João Rio Oliveira e a Maurina Seca Ontem eu sonhei com um anjo Com um anjo Ele veio para me falar Para me falar Vindo a frase de amor Que jamais ouvi na vida Falou de amor, falou de esperança No canto lutar, onde a gente alcança Não preocupar com o nosso futuro É algo seguro Guardar em suas mãos Oh, meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo O seu sonho A Maurina Seca A Maurina Seca Ontem eu sonhei com um anjo Júlio Oliveira e a Maurina Seca O meu anjo O meu anjo O meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo O meu anjo Ainda espero por você Oh, meu anjo O meu anjo Rodando o Brasil inteiro, hein? Ju Mauri Oliveira e a Mauri nas teclas Uou! A Mauri, taca nos pauzinhos, Mauri! Uou! Sucesso nosso! Ao vivo de casa Quando ela chega e começa a balançar O povo fica parado e já começa a se olhar Essa menina é uma coisa louca Quando vem dançar no palco eu venho com água na boca E sua sainha é bem curtinha Os mamães estão olhando, querendo ouvir E sua sainha é bem curtinha Os mamães estão babando, querem ver sua facinha Eu quero, quero ver o balançado da sainha Eu quero, quero ver a cor da sua facinha Eu quero, quero ver o balançado da sainha Eu quero, quero ver a cor da sua facinha Eu quero, quero ver o balançado da sainha 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 Eu quero, quero ver a cor da sua tosinha E ela deixa, ela é parada, já levou tapinha, lapada, tinha empurrada E ela deixa, ela é parada, já levou tapinha, lapada, tinha empurrada Eu quero, quero ver o balançado da tosinha Eu quero, quero ver a cor da sua tosinha, eu quero, quero ver o balançado da tosinha Eu quero ver a pancada dos pauzinhos, a Mauri rasgando tudo, olha Abraço, Neida Masceno, divulgando Juari Oliveira e a Mauri nas teclas Por toda a redenção e na Bahia Bom redenção! A galera de Salvador aí, divulgando a nossa música aí na Rádio Alternativa em Salvador Well, go!